Fala galera, bem-vindos ao meu canal, se ainda não é inscrito já sabe, se inscreve E antes de mais nada, peço que vocês entram em cuterstore.com.br Pra dar uma olhada nas lindas camisetas aqui da oficina Tem vários modelos, tem muito modelo, cara Toda semana sai dois, três modelos, tá? Mano, pra todos os bons gostos, camiseta lá, tá? Se você for um chola, se você for um bitnik, você não vai achar camiseta lá Mas se você for um cara de bom gosto, um cara, um rapaz que curte a boa moda Você vai gostar, entra lá, beleza? E cara, vídeo de hoje, não tem como fugir, vamos ter que falar do carro elétrico, tá? De uma forma menos emocionada Tá chegando aí, tá batendo na porta Então, roda a vinheta Seguinte, galera Quem me conhece sabe minha resistência a carro elétrico Não gosto, particularmente, vocês sabem O meu negócio é carro a combustão É um negócio ali Pai, tem até piadinha que meu pai fala Sabe o que é alta a combustão? É o que, pai? É uma meia grande, casceta grande Mas, beleza É, é o seguinte É O meu negócio é carro a combustão Só que, cara O cara quer acabar com o bagulho A gente tem que encarar a realidade Quem sou eu pra lutar contra o Jorge Soros? Contra o Rockefeller, né, mano? Contra os Clintons Não dá Tem que aceitar Só que, cara, o que eu vejo aqui no Brasil É que, mano, não vai pegar Vai ser impossível, mano O bagulho vai dar mó treta Que é o seguinte O cara não querendo plantar carro elétrico Só que o custo é muito alto E eles não estão preocupados com natureza Porra nenhuma Se eles estivessem preocupados com natureza Eles investiriam no etanol O etanol polui bem menos que a gasolina Por que não investe? Não investe, entendeu? Porque eu sei o que Vamos com a gasolina, pá Né? Aí nessa crise toda aqui Não podiam estar vendendo etanol Aí a dois reais Sei lá O custo de produção, três reais Ah, pá Mas aí ninguém usa gasolina E daí, cara Tá faltando gasolina Vocês estão falando Que o gasolina vai acabar com o planeta Então por que que essa briga toda A gente tem que Tem que equiparar o preço Então não é preocupação Por isso Começa por aí Não tem incentivo do GNV também Tem, até tem A GNV também Não consigo entender muito o GNV não Tá ligado? Tipo, o custo é alto pra instalar Manutenção pro carro rodar também Mas também nunca teve um real incentivo Nenhuma montadora Se arriscou a fazer A Fiat Chegou a lançar Mas também ela Ela tirava o corpo fora Né, mano Ela vendia o carro Com preparada Pra instalar a GNV Mas não vinha o GNV ali, né Pra terceirizar a responsabilidade Todo mundo sabe que o bagulho é uma bomba Mas beleza Não teve incentivo pro GNV também Né? Não tem incentivo em transporte público Né? É... Hoje já não tem mais como voltar Tá ligado? O norueguês que vem aqui pra São Paulo Né? Trabalhar aqui em São Paulo Ele já acostumou a trabalhar de carro Já acostumou a ter a paliquem de dele Ele não vai voltar a andar de trem Se você esquece Cara, vou usar carro Né? Hoje eu vou ter que aceitar isso É uma nova tendência Usar carro Ah, Flávio Mas e onde carro elétrico ficou intermisto? Cara Aí que tá Se eles quisessem implantar carro elétrico no Brasil Mano, eu tenho uma ideia aqui Eu pensei numa ideia simples Tá ligado? Tipo Comprar um kit elétrico Eu já vi quanto custa na China Chega aqui por 6 mil reais Um kit pra carro elétrico Completinho Com bateria e tudo Pra instalar Né? 6 mil reais Então eu pensei Pegar aqueles Ford Ka velho Tumbo Esses carrinhos mais... Esses carrinhos compactos Leve Anos 90 Começou nos anos 2000 Ali Pegar esse carro Fazer o que, mano? Eu pensei Pega um Twingo Põe no elevador aqui Cara Desça a suspensão Tudo Monta a suspensão bonitinha Amortecedor novo Né? Amortecedor de um cofap Mola Bastentezinho novo Desmonta os freios Faz o freio novinho Tambor Lona Disco Pastilha Tudo novinho Né? Pá Caixa de direção Com a caixinha de direção nova Tal Dá um talento no estofado Dá um talento na pintura Manda pintar o carro Bonitinho Tá? Pô Zerou o carro Ah, mas e a mecânica? A mecânica joga fora Arranca, joga o ferro velho Vende por quilo Pega o kitzinho de motor elétrico Coloca Bonitinho Instala Põe as bateria no porta-malas Debaixo dos bancos Tal Pá Vamos vender Você paga tipo Sei lá Uns 4 ou 5 mil Num carrinho velho Desse Fudido Aí Sem Sem mecânica Né? Gasta mais uns 5 conto Pra fazer a suspensão E E dar um talentinho nele Assim tal Pra pintar Cara Resumindo Eu fiz as contas Daria pra fazer um carro Desse por 30 mil 30, 35 mil Assim Faria um Ford Ka Elétrico Um Twingo elétrico Aí beleza Eu te faço um carro Por 35 mil elétrico Só que acontece o que? Esse carro Você não vai poder rodar com ele Por que? Tem a burocracia toda Do Detran Olha De que passar do Inmetro E tal Quer dizer A porra do carro Quando tava na rua Jogado Com o motor Queimando óleo Sem freio Pneu careca Caindo as portas O Inmetro Não se preocupava Não Pode rodar Pode rodar No Bostil A partir do momento Que você dá um talento No carro Põe um motorzinho elétrico Que não vai poluir E tal Bonitinho Ah Mas pera lá A gente tem que Aí eles começam A se preocupar Com a segurança Cara É impressionante Como o Brasil É tudo burocrático Né? É Continue Continue Que mais? Bostil mediu Cozinha o macaquinho Chimpanzil E aí não dá Amarrou Tá ligado? Pô Você não compraria Um Twingo Elétrico Por 35 mil? Você que trabalha Você que tá me vendo Aí Você que mora Aqui na Vila Formosa Aqui que nem eu E trabalha Sei lá No Pinheiro Tá ligado? Autonomia Você não iria trabalhar De Twingo Bonitinho Chegar lá Ligar na tomada Para a hora de voltar Você já pensou Você gastar 35 mil De transporte E acabou Né? Você vai gastar Mais energia Que a gente chega No ponto Que gasta Mas não Não fariam isso Não faz Eles não deixam Você fazer isso Você vai ter que comprar A porra de um Renault Dozoi Tá ligado? Para pagar Para o Para francês Para pagar Para o governo IPI ICMS IPTU ISS Cacete a quatro Você tem que pagar Né? Você tem que chegar Por 200 mil Cara É impressionante Os caras não querem A solução Tá? Pensa Anota o que eu estou te falando Se os caras quisessem Plantar o carro elétrico A solução Estou te dando aqui Tem um monte De carro velho Pequenininho Na rua Aí, cara Aqueles do Aqueles Quori Daihatsu Todos esses carrinhos Aí, cara Que você não encontra Mais peças Você solucionaria, mano Você daria uma reformada Nele E meteria Um motor elétrico Vendia ali Como Flávio Couto Carros elétricos Ali, ó Pá Conseguiria vender Mas não A burocracia É tão grande Eu acho que Em outros países Vai rolar isso aí Nos Estados Unidos Eu já estou vendo Os caras estão montando Muito carro elétrico lá Não sei como está a documentação Mas com certeza É mais fácil Do que aqui Então é isso, galera Eu não me preocuparia Assim com carro elétrico Porque não vai ter como O máximo Que vai acontecer Se a gente perder O direito de usar carro Ah, vai ter que ter carro elétrico A gente não vai ter condição De comprar carro elétrico novo Não vai ter energia Para carro elétrico Vai ficar nisso, cara É Parece que é a reinvenção Do carro Porque virou O carro elétrico Viu um artigo Muito de luxo Então os caras Não estão preocupados Ah, mas não sei O custo de Para vocês terem noção O custo de produção É o que eu estou te falando Da China Custa 5, 6 mil reais Um kit De motor elétrico Vem o motor E o câmbio Entre aspas, né O transmissor ali Com os dois eixos Já que a gente adapta Em qualquer carro Né A fixação Ela é levinha Você põe com a mão Tudo bonitinho Controle de aceleração Que é fácil também Com bateria É isso aí, cara Se eles quisessem carro elétrico A solução seria essa Mas não querem Assim como O Fingido se preocupa Com a poluição Aqui em São Paulo Fizeram controlar Tá ligado? Cara, o controlar É o seguinte, mano Chegava o carro lá Todo fodido lá Dava duas aceleradas Que o cara encheu Com a cara Dois catalisador Acabava não saindo Nada de fumaça Ali na hora Passava Um puto de um carro velho Todo esbagaçado O cara Se não pingasse o óleo Lá na hora E passasse no teste Aquela merda Tava na rua Então eles não se preocupam Se preocupassem também Seria o contrário Carro zero Seria livre de De PVA Tá ligado? Qual a lógica De você pagar O imposto mais caro Por estar comprando Um carro Que gerou emprego Que gerou emprego Recente na fábrica Que gerou já o imposto Recente pro governo Que já Que você vai poluir menos Que você vai estragar menos A rua Que não vai quebrar Não vai atrapalhar a rua Né? Por lógica Esse carro Teria que ser livre Livre de PVA Não a porra Do meu chevette velho Tá ligado? Meu chevette indeseirado Tá ligado? Se eu quiser Placa preta nele Eu consigo É que eu não vou Atrás de pagar Pau pra clube de carro Mas é o seguinte Né? Eu vou Sei lá Um monte de carro Fudido aí velho Essas Kombi aí na rua Vendendo Cândida Vazando óleo Quebrando no meio da marginal E dando trabalho Quebrando o asfalto Esse monte de caminhão velho Aí que sobe nas calçadas Quebra tudo E cara Esses carros São isentos de imposto Esses carros que dão Gasto pro governo Tá ligado? Ah! E outra coisa O pessoal fica falando Assim de Ah! Porque Não Mas pô Coitado do cara Que tem um caminhãozinho Cacete mano Eu conheço Empresa Tá ligado? Empresa que presta Serviço pro governo Que é cheio de caminhão velho Tá ligado? Os caras compram um monte De caminhão velho E terceiriza Pra prefeitura Terceiriza pra tudo Cara rico Cara rico Cheio de caminhão velho Na rua Tá ligado? Sem pagar IPVA Tá ligado? Tipo Se bater foda-se Se não tá no nome de ninguém O caminhão Tá rodando pro rodar Tá? É cheio dessas merda aí Na rua E enquanto o cara Que vai lá Financia um Volkswagen Delivery bonitinho O malandro tem que pagar Sei lá velho Vinte Pau de IPVA Pagar uma fortuna aí É injusto pra cacete mano Os caras não querem a solução Solução Os caras só querem Pensar na próxima eleição Pra ganhar dinheiro Pra dominar a gente E a gente vai ser Eterno escravo do estado Cara Infelizmente é isso E espero que tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E é nóis Tchau